O crime aconteceu por volta de 4h30 da tarde na praça do bairro Santos Dumont. De acordo com informações preliminares da perícia, cerca de 26 cápsulas de arma de fogo foram encontradas próximo ao corpo do rapaz. Segundo os militares, o jovem de 23 anos tinha duas passagens pela polícia, uma por tráfico de drogas e outra por roubo. Deslocamos até a residência dele também e lá nós localizamos uma certa quantidade de droga, maconha, rachixe, dinheiro e balanços de precisão. A polícia militar ainda não tem informações de quem possa ter cometido o crime. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, nenhum morador do bairro soube identificar o autor. A vítima já encontrava-se sem vida e um detalhe que dificultou muito o rastreamento da polícia militar é a falta de informação. Tinha várias pessoas aqui no momento, contudo ninguém informou-nos características de autor, veículo que foi utilizado. Até porque o local aqui, o horário que aconteceu, costuma ser bem frequentado por moradores aqui do local.